Trânsito Arquitetura, Patrocínio, Ladrilharte, Gobi Novelli, Macrovision, Império Persa e Viva Bertolini, Casa Bonita, Vivar Sleep Center e Elite Design. A arquiteta Tânia Bertolucci se inspirou em ninguém menos do que a atriz Julia Roberts para idealizar o estar íntimo da Mostra Casa e Companhia. Um lindo ambiente para uma linda mulher. Vale a pena conferir. Eu gostaria então que me contasse, Tânia, como é que foi se inspirar nessa grande atriz para fazer então esse espaço? Pois é, eu achei muito legal a gente poder escolher os atores ou atrizes que a gente queria, né? E nós escolhemos no escritório a Julia Roberts porque nós temos assim a ideia ou nós temos a certeza de que ela passa essa coisa de natural, de espontânea. Ela é uma atriz muito versátil também. É importante que a pessoa entre e já saiba que está entrando no espaço Julia Roberts. Para isso, nós colocamos dois quadros, eles são duas pinturas sobre papel, foram feitos pelo Nelson Wilbert, que é um pintor gaúcho, é renomado. E ele trabalhou então com o rosto da Julia Roberts e fez essas pinturas que são magníficas. Não tem alguém que entre no espaço que não se encante por elas. O colorido é muito bonito. Então assim, é o espaço Julia Roberts. Dani, aqui tem um espaço mais dedicado à leitura e ali a parte do home theater. Como é que foi feita a ambientação daqui? Nós temos então uma passagem pelo meio do espaço que faz com que eu tenha necessariamente dois ambientes. Um ambiente de estar e um ambiente de leitura, como tu bem dissesse. Aí a gente quis mostrar essa parte versátil da Julia Roberts. Não precisamos ter um espaço único ou somente com um conceito. A gente ousou um pouco mais nesse aqui, que é um espaço de leitura, porque ele é um espaço com pé direito muito alto. Então aqui nós trabalhamos com mais informação, com uma marcenaria mais carregada. Nós trabalhamos com painel de madeira, que é um painel bem... Está aqui no fundo, ele é um painel bem interessante de madeira de demolição. Então, trabalhamos também com um painel da Ladrilharte, que é um material da Solarium. Este painel é muito interessante, muito legal. Ele veste uma paredona de 3,60 metros de altura, que eu precisava que ela tivesse importância. Eu não podia deixar uma parede só pintada, ela tinha que ter algo mais, né? No espaço menor, onde eu tenho pé direito mais baixo, nós tratamos um living bastante amplo, bastante limpo. E aí o destaque são essas mesas da Gobi Nouvelle. E o interessante é dizer que elas não são mesas todas iguais, elas são mesas diferentes. Tem até um banquinho, mas que foram harmonizadas de uma forma magnífica, a meu ver. Ficou muito bacana. As almofadas também são da Gobi Nouvelle, que estão ali sob o sofá de couro, né? Nós temos ainda aqui no ambiente vários objetos da Casa Bonita. Eu destaco isso, porque eles são colocados de forma específica e são muito interessantes e muito legais. Eu acho que eles estão no seu contexto, bem colocados. Como tu viste também, eu tenho uma janela enorme. Essa janela está neste pé direito alto e nós precisávamos vestir com uma cortina. E não podia ser uma cortina comum. Então aqui a gente tem uma silhuete, que é uma cortina da Luxa Flex. Foi fornecida pela Manja Bosco e é uma cortina específica, maravilhosa, porque eu tenho muito sol. Então ela me protege, eu consigo modular a entrada de luz conforme a minha necessidade. Eu acho isso muito interessante, né?